Quando você foi embora, juro que eu não pensei Nos anos 70, o goiano Odair José era um dos cantores que mais vendia discos aqui no Brasil. Com seu estilo musical considerado pejorativamente pela crítica como brega romântico, ele caiu nas graças de um público pertencente a classes sociais desfavorecidas economicamente. Muito pelo fato das suas letras abordarem personagens incomuns até então na música brasileira, como a empregada doméstica, a prostituta, a amante, e também por tocarem em temas considerados tabus pela sociedade da época, como o uso de pílula anticoncepcional, o adultério, o divórcio. O primeiro grande sucesso do Odair José veio em 1972, quando ele lançou Eu Vou Tirar Você Desse Lugar. Essa música contava a história de um homem apaixonado por uma prostituta, então ele queria tirar a mulher amada dessa vida, por isso ele canta, né? Eu vou tirar você desse lugar. A música começou a fazer muito sucesso, começou a tocar muito no rádio, e isso acendeu um alerta vermelho para a ditadura militar. Porque naquela época, para eles, não era conveniente, né? Não era muito apropriado que um cantor que estivesse cantando na televisão, tocando no rádio, cantasse uma música que tivesse essa frase, né? Eu vou tirar você desse lugar. Então, o Odair José foi chamado na divisão de censura, lá no Rio de Janeiro, para prestar esclarecimentos. E aí, nesse encontro com o censor, o Odair José disse que a letra da música não tinha nada a ver com derrubar o governo, nem nada disso. Que a música falava sobre uma prostituta. O censor virou para ele e falou, o senhor ainda tem coragem de me dizer isso na minha cara? Assim, com essa cara lavada? Pior ainda. Então, a partir daquele momento, o Odair José começou a ser uma pessoa mal vista pela censura, pela ditadura militar. Não porque ele escrevesse músicas ali subversivas, que quisessem derrubar o governo. Mas sim porque o trabalho dele atentava contra a moral e os bons costumes. Que a ditadura militar queria estabelecer nos lares brasileiros naquela época. A música do Odair José tocava nesses temas delicados para aquele momento. Temas que eram tabus. Mas eram situações que aconteciam nas entranhas da sociedade brasileira, mas que todo mundo fingia que não via. Então, tudo que o Odair José lançasse a partir de agora, iria passar por uma avaliação criteriosa da censura da ditadura. No ano seguinte, em 1973, ele lançou a música Uma Vida Só, Pare de Tomar a Pílula. Onde o homem diz para a mulher amada para ela parar de tomar a pílula anticoncepcional, porque ela está impedindo que o filho dos dois nasça. E naquele período, o governo militar estava fazendo uma campanha incentivando que as mulheres tomassem as pílulas anticoncepcionais por uma questão de controle de natalidade. Então, essa foi mais uma polêmica ali que o Odair José enfrentou com o regime. E tem uma parte muito curiosa dessa história, de que o setor da igreja também se incomodou com essa música do Odair José, sendo que o Odair estava dizendo na letra para a mulher não tomar a pílula, e a igreja católica sempre foi contra esses métodos anticonceptivos. Então, não dava para entender muito ali o porquê que esse setor da igreja rejeitou essa música do Odair naquele momento. Por causa de todos esses problemas com a censura, chegou nos ouvidos do Odair José uma história de que alguém ligado ao governo, a censura, tinha enviado uma carta para a sua gravadora, Philips, e também estendendo isso a todas as outras gravadoras, pedindo que não se gravasse mais com o Odair José, que não permitisse que ele aparecesse nos programas de TV, tocasse no rádio, porque ele era uma pessoa que faria mal para aquela juventude daquele período. Ele era um mau exemplo, né? Para a moral e para os bons costumes do jovem em formação naquele momento. O Odair José ouviu essa história, ficou incomodado, e foi até a gravadora, conversou com o presidente, eles chamaram até o jurídico para esclarecer para ele que não tinha nada disso, que não passava de um boato. E aí, a partir daí, ele começou a contar essa história. Toda vez que era perguntado, ele dizia que a carta não existia, que era mentira. Só que muitos anos depois, uma equipe estava fazendo um documentário sobre os 50 anos da ditadura no Brasil. Eles foram entrevistar o Odair José e perguntaram essa mesma coisa para ele. E ele respondeu ainda negativamente, até que o jornalista deu um papel para ele e falou, olha, então lê isso daqui. E aí, ele começou a ler e viu que aquela carta realmente existia. O Odair ficou assim, passado. Ele ficou vermelho, né? Passou até mal na hora. E o cara falou para ele, o que você acha disso? E ele falou, olha, realmente, os caras não me viam com bons olhos. A gravadora, na época, escondeu isso do Odair José exatamente para não atrapalhar ali o processo de gravação, de produção, para que ele não se preocupasse com essa situação. Mas aí, você consegue entender os riscos que o Odair José correu naquela época? Porque a gente está cansado de contar histórias aqui de artistas que foram exilados, né? Tem artista que foi torturado, foi preso. O caso, por exemplo, do Geraldo Vandré. Então, se o Odair José era visto como esse malefício tão grande para a sociedade, era um inimigo da ditadura, olha o risco que ele correu de ser preso, de ser torturado, de sumirem com ele, né? Exatamente, eu acho que a gravadora correu aí um sério risco, porque às vezes, se ele tivesse ficado sabendo dessa carta, até que eu teria colocado o pé no freio um pouco para sair aí desse holofote todo, né? Com certeza, a carreira dele teria tomado um rumo diferente, né? A partir desse momento, se ele tivesse visto essa carta de verdade, né? Para bem ou para mal, a carreira dele teria seguido um outro rumo. O Odair José, ali na década de 70, ele era muito jovem, né? Então, passava pela cabeça dele várias ideias, inclusive em relação à sua própria carreira. Ele cansou de ser um cantor que gravava temas tabus e que fazia sucesso com essas músicas. Ele queria surpreender o público de alguma maneira. Então, ele começou a pensar num projeto que ele pudesse fazer ali, um projeto que fosse diferente e que fosse surpreender o público que acompanhava a carreira dele. Ele pensava da seguinte forma, tem até aqui palavras do próprio Odair José. Eu sou a favor de que artista que repete fórmulas não faz arte, faz negócio. E eu não estou aqui para fazer negócio, eu estou tentando fazer arte. Então, ele ficou ali matutando o que ele poderia fazer de diferente na própria carreira. Em 1972, Odair José, contratado pela Philips, foi chamado pelo André Midani para que ele participasse de um disco que o Midani iria lançar, chamado Orações Profanas. Esse disco ia ter participação do Gilberto Gil, do Raul Seixas, do Chico Buarque, um monte de gente. E o Midani queria, então, uma música do Odair José. Então, ele lembrou que ele tinha feito uma viagem recentemente para a Europa. Ele passou um tempo em Londres, né? Depois acabou indo para a Itália, passou por Roma e chegou no Vaticano. E ele ficou meio revoltado com o que ele viu lá no berço da Igreja Católica, porque ele viu muita riqueza, muito ouro, né? Um contraste muito grande dentro da Igreja e nos arredores ali, as pessoas pobres, né? Mendigos pedindo dinheiro. E o Odair sempre pensou, desde criança, que para você entrar em contato com Deus, você não precisa de nenhum intermediário. Em qualquer lugar onde você se silenciar, você ajoelhar, pode ser em qualquer lugar no canto da sua casa, você consegue esse canal de comunicação com Deus. Você não precisa da religião para fazer isso. E a religião sempre foi vista pelo Odair José como um negócio. Foi então que ele compôs e escreveu a música Cristo, Quem é Você. A música começou a fazer muito sucesso, começou a tocar no rádio, e ele tinha recém lançado um disco de carreira. Então, a Philips achou que aquele lançamento poderia atrapalhar o disco de carreira do Odair. Então, o que a Philips fez? Relançou o disco do Odair José, colocando essa música Cristo, Quem é Você, e retirando uma outra faixa. Seria a primeira vez ali, onde o Odair José iria tocar nesse tema espinhoso da religião e da Igreja Católica. Inclusive, essa música se tornou um dos maiores sucessos da carreira dele, tanto que o Odair José sempre diz em entrevistas, que em shows que ele faz, ele não pode ir embora sem antes cantar essa música. E aí entra uma opinião pessoal minha, né? Eu acredito que pro Odair José, pelo fato dessa música, que tocava nesse tema espinhoso da Igreja, ter feito sucesso, ter agradado o público, ele se sentiu mais confortável pra lidar com a ideia de fazer um disco onde ele mergulharia mais fundo nesse tema. Naquele momento, o Odair José tava passando por uma fase muito difícil da sua vida pessoal. Eles tinham acabado de terminar um relacionamento com a cantora Diana, eles foram casados aí na época, né? Eram dois ídolos da juventude, mas o relacionamento deles era bem difícil, um prato cheio aí pra mídia, pros jornais. Tanto que quando eles terminaram, né? Teve até alegações aí de agressão, que ela tinha batido nele, uma coisa que ele sempre falou. Enfim, era um momento que ele tava tentando processar tudo isso que tava acontecendo. Foi uma época também que ele, que nunca tinha bebido, usado droga, começou a se envolver com essas coisas e a abusar bastante. Ele passava bastante tempo do seu dia frequentando os bares do Baixo Leblon e foi numa dessas idas a um desses bares que ele encontrou um senhor e amigo seu chamado Aderbal Guimarães e começou a conversar ali com ele. O Aderbal falou, o que que tá acontecendo contigo? ele explicou e perguntou, e agora, o que é que eu faço? O cara simplesmente levantou, saiu dali e o Ader José ficou se perguntando. Falou, nossa, esse cara tá ficando louco, tá caduco, que coisa mais grosseira me deixar aqui sozinho, sem falar nada. Uma meia hora depois, esse cara retorna e fala pro Ader, olha, você me fez uma pergunta que eu não posso te responder, mas esse livro aqui pode. E entregou pra ele uma cópia do livro O Profeta de Calil Gibran. O Ader José pegou aquele livro, aceitou e levou pra casa, começou a ler bastante, praticamente decorou o livro palavra por palavra, porque ele ia muito de encontro com aquilo que o próprio Ader acreditava sobre a religião católica. Todos esses questionamentos estavam passando pela cabeça dele ali, ele passava as noites em claro, lendo o livro, tomando vinho, e foi quando começou a surgir nele a inspiração, então, pra escrever músicas baseado nesses questionamentos todos que ele tinha. Nesse novo projeto musical que tava nascendo ali na cabeça do Ader José, ele queria questionar as pessoas, fazer as pessoas pensarem sobre algumas coisas, algumas situações dentro da igreja católica. Como, por exemplo, se você vai batizar uma criança, você precisa ser batizado na igreja católica e precisa ser casado. E aí ele se perguntava, aonde que na Bíblia está escrito que José e Maria, pais de Jesus Cristo, foram casados? Não colava pra ele essa história de que Maria tinha sido engravidada pelo Espírito Santo, tinha tido um filho do Espírito Santo. Ainda mais que José era carpinteiro, era um homem já mais velho, e Maria ainda era uma moça muito novinha. Inclusive, ela viria a ter outros filhos, né, que então seriam irmãos de Jesus. Ele achava essa história da Bíblia muito mal contada e isso o incomodava profundamente. Outro fato é que durante a história de Jesus, o José desaparece, né, ele não é mais visto com o pai. Então, o Odair José ficava se perguntando, mas o que foi feito, então, de José? O que aconteceu? Eles se separaram? José e Maria se separaram? Jesus cresceu sem um pai? Então, esse projeto foi pensado pelo Odair José como um disco duplo, muito influenciado pelo fato de que a Gal Costa tinha lançado Gal a todo vapor, era um disco duplo, tinha feito muito sucesso. Clube da Esquina, também em 72, era um disco duplo. Então, ele queria fazer um disco duplo que iria percorrer, através das letras, a vida de um homem que tivesse 33 anos de idade. O projeto iria começar ali, com um homem e uma mulher. A mulher está grávida, então, eles têm que se casar na Igreja Católica. Esse casamento, inclusive, é meio tumultuado, porque o próprio padre é contra esse casamento, já que ela está grávida. Pouco tempo depois, esse casal se separa. Esse menino, então, cresce sem um pai, meio que atormentado, cheio de questionamentos em relação à própria sociedade onde ele vive. Já adulto, ele começa a questionar a própria sexualidade, acaba se envolvendo com drogas, acaba virando um viciado, chega até a pensar em suicídio, ele chega às vias do suicídio, e depois, ele consegue colocar a cabeça no lugar e viver a plena felicidade aos 33 anos de idade. E aí, ele pensou que esse cara, esse cara dessa história que ele estava tentando contar, poderia ser o filho de José e Maria. Poderia ser, sim, qualquer pessoa ali do século XX, naquela sociedade de 1976, ou então, o próprio Jesus. Só que um Jesus contemporâneo, um Jesus que vive a vida ali naqueles anos 70 e passa por dramas reais da sociedade brasileira daquela época. Esse projeto foi pensado, então, como um disco de rock, ou seja, um disco de ópera rock, já que ele ia ter um começo, meio e fim, iria contar uma historinha ali através dos dois discos. O Dair José gostava muito da sonoridade da guitarra, ele também estava muito inspirado pela soul music, a motal, o próprio som do Tim Maia. E ele tinha a imagem na cabeça do Peter Frampton, né? Lá do álbum Frampton Comes Alive, com o Peter, que tem aquela foto onde ele está com a guitarra, assim, no pescoço. E ele falava, eu quero ser esse cara aí, eu quero ser pop igual a esse cara, eu quero botar uma guitarra embaixo do pescoço, ser acompanhado por dois, três músicos no palco e cantar o meu som. E divulgando rock pelos shows ali, como um autêntico roqueiro. Exatamente, porque ele via aquele cenário que estava crescendo e ele falava, poxa, eu acho que vai ser o momento das bandas de rock. E era isso que ele queria. Ele estava nessa fase, divorciado, então ele não tinha compromisso nenhum, ele passava o dia inteiro na praia. E na praia, ele começou a ter a ideia de formar uma banda de rock pra fazer esse novo trabalho com ele. Ele chegou a testar várias pessoas e achou ali os músicos que ele queria que o acompanhassem, não eram, segundo ele, grandes músicos, mas que serviam pro seu propósito. Ele queria essa sonoridade de um rock mais cru, né, de uma banda de garagem mesmo. E foi isso que ele fez. Eles começaram a ensaiar lá no Morro do Vidigal com essa banda. E quando ele foi apresentar o projeto pra Philips, os caras rejeitaram. Falaram, olha, não dá, a gente não vai fazer esse projeto porque mexia ali com uma temática muito controversa e tudo mais. E aí eles deram uma condição pra ele. A gente faz. Você pode fazer aí essa sua brincadeira, esse seu projeto, mas você lança um disco comercial pra gente também. Aí ele falou, ah, então sou eu que não quero. Ele ficou indignado, né? Porque que história é essa de brincadeira, né? Ele levava super a sério o projeto que tinha na cabeça dele. Não era uma brincadeira. E aí, então, ele foi procurar uma gravadora que topasse esse projeto. Foi então que ele entrou em contato com a RCA Vitor que deu até um adiantamento pra ele poder aí trabalhar nesse disco. Dizem até que foi um adiantamento enorme ali, uma grana super boa. E vamos pensar, como a gente falou no começo do vídeo, o Odair José era um grande vendedor de discos naquela época. Ele tava com um prestígio imenso. Então, a RCA queria ter esse artista no seu cash, né? Por que não? E aí, né? Ele tava ali mostrando o projeto, aquilo que ele já tinha construído com essa sua banda de garagem. E o Durval Ferreira, que era um dos produtores ali da gravadora, falou, olha, não tá bom isso aí não. Essa sonoridade tá ruim, não tá legal. E aí, aos poucos, foi convencendo o Odair José a trocar essa banda e aceitar aí, né? O Azimuth, que participou do projeto, e aí uma sonoridade já mais bem construída, com uma banda de peso. O Azimuth, Hildon e outros músicos importantes aí, que a gente vai falar daqui a pouco na ficha técnica aí do disco do Odair José. E olha só que bacana, o Odair José já pensava na divulgação do disco. Era um disco duplo, como eu falei, ia ter ali de 18 a 20 músicas. E ele pensou num grande espetáculo, junto com o Guilherme Araújo, né? Que era empresário dele. Ele pensou num grande espetáculo num teatro. Inclusive, eles já tinham até reservado o espaço, ia ser no teatro, Carlos Gomes, na Praça Tiradentes. Esse show ia ter orquestra, personagens, né? Então, iam ter atores, atrizes participando, iam ter bailarinos também, a grande banda, né? Acompanhando o Odair José. Ia ser realmente uma ópera rock pra marcar a história da música brasileira. E dinheiro, definitivamente, não era o problema. Eles tinham o aporte financeiro pra fazer esse espetáculo. só que, de uma hora pra outra, esse projeto desandou de uma maneira terrível. Porque, das 18 músicas que o Odair José acabou mandando pra censura, 8 foram completamente proibidas. E começou a se ventilar na imprensa e no boca a boca de que o Odair José estava fazendo um disco que era contra a Igreja Católica, que era um disco profano, que era um disco que trazia blasfêmia contra a história de Jesus, que mostrava um Jesus drogado, um Jesus que era homossexual, uma Maria que traiu o marido e que não era uma pessoa digna. E tudo isso foi desencorajando a própria gravadora a lançar o projeto. Então, o Odair José não teve outra saída a não ser lançar um disco com o nome que ele teria mesmo, O Filho de José e Maria, com 10 músicas. só que as músicas viriam completamente embaralhadas, fora daquele contexto que ele tinha pensado da vida de Jesus e tudo mais. Exatamente por causa desses problemas que ele vinha sofrendo, essa rejeição que ele vinha sofrendo por parte do público. E começou a rolar uma coisa assim, quem não era fã do Odair José descia a lenha. Quem era fã do Odair José e gostava daquelas músicas que ele fazia não estava dando muita bola para o projeto, não queria ouvir esse projeto. Porque era um projeto completamente diferente de tudo que ele tinha feito até então na carreira e que tinha consagrado como cantor e como músico. O Odair José conta que na rua as pessoas abordavam ele. Ele abasteceu o carro e aí o frentista dizia para ele mas como é que você vai fazer um disco assim falando de Jesus Cristo dessa maneira e tudo mais. Ele tentava explicar que Jesus Cristo era só um ponto de referência dentro da história mas que não era Jesus poderia ser ele mesmo poderia ser qualquer pessoa qualquer jovem ali daqueles anos 70 mas não teve jeito o boicote já estava feito já estava concretizado e então assim o projeto mesmo antes dele ser lançado ele já havia sido boicotado ele já havia sido eliminado tanto pela mídia pela imprensa e pelos próprios fãs pelos próprios brasileiros e aí então surgiu a notícia na imprensa de que o Odair José seria excomungado ele seria expulso banido da igreja católica diz que havia um bispo lá de Mato Grosso que estaria providenciando inclusive a excomunhão aí do Odair José ele diz que não sabe se isso realmente aconteceu se isso foi um boato o que foi que houve se realmente ele foi excomungado ou não até hoje ele não sabe até porque ele não é um cara praticante da igreja católica nem nada só que ele não é um homem sem fé isso daí tem que ser bem registrado ele não tinha nada contra a religiosidade das pessoas quanto ao fato das pessoas seguirem a religião não só a católica como qualquer outra religião inclusive ele desde criança sempre teve a sua própria fé mas ele via Deus de maneira diferente de uma maneira particular uma maneira pessoal então ele não sabe também não se interessa em saber se ele foi excomungado ou não pela igreja católica mas o fato é que isso deve ter sido um grande boato e um boato vai gerando outro boato e assim vai o boca a boca vai tornando a história muito maior anos depois surgiu a história de que o Odair José teria ido lá pro Vaticano pedir perdão pro Papa por causa do disco né enfim é lógico que isso daí nunca aconteceu se tratou de mais um boato em torno dessa lenda do disco Filho de José e Maria do Odair José Essa aqui é a capa do disco Filho de José e Maria lançado pelo Odair José em maio de 1977 já pela capa a gente percebe como esse disco podia sim ser provocador mas esta concepção aqui não tem dedo do Odair o Guilherme Araújo chamou o artista plástico Rodrigo Argolo pra fazer a ideia original aqui dessa capa que traz um Odair José numa representação de Jesus um homem aqui sexualizado já porque ele está sem camisa então é um jovem que estava ali vivendo a sua vida a gente tem o título do disco tá vendo nessas letras em neon aqui em volta do Odair formando esse arco na cabeça dele que é como se esse personagem aqui esse Jesus representado pelo Odair tivesse saindo de um bordel de uma casa noturna mesmo e isso trazendo humanizando esse personagem e aí acaba que esse luminoso em volta da cabeça dele aqui sugeriria uma auréola em volta da cabeça de Jesus né e aqui a gente tem também o Odair José em duas representações tocando guitarra e piano no meio das nuvens né algo celestial e como o Odair não teve ideia da capa a sua ideia está na contracapa isso ele já tinha desde sempre essa ideia de representar uma ceia porque ele diz o seguinte se Jesus sonhou com os doze apóstolos eu vou sonhar com os instrumentos né então aqui a gente tem o Odair nessa representação aqui ele está sentado numa mesa em volta de vários instrumentos musicais tem até um cavaquinho aqui que seria o primeiro instrumento que ele aprendeu a tocar e tudo mais e também tem o pão o vinho aqui dentro do cálice né então é realmente essa ideia provocadora de um Odair José de um Jesus em meio a uma ceia e a gravadora IRCA Vitor investiu bastante aí para fazer esse projeto gráfico do disco porque foi alugado um estúdio né um estúdio de fotografia mesmo o Odair disse que era um estúdio enorme e que eles levaram bastante tempo para fazer para tirar essas fotos todas e fazer esse projeto e tal então assim houve investimento também para se criar esse projeto gráfico que é muito bonito é muito lindo vamos lá vou pensar que o Odair José nem é um modelo de beleza nem nada assim mas aqui ele está muito bonito luminoso e com uma expressão aqui muito marcante né um olhar duro aqui na capa e isso é muito bacana é muito bonito mostrar o encarte também para vocês esse disco aqui gente é a reedição da Polissom de 2019 né o original é muito difícil de você encontrar eu já vi algumas pessoas que tem mas enfim a Polissom em 2019 fez esse relançamento que ficou muito bom o encarte aqui é igualzinho o da época tá vendo tem essas nuvens aqui também essas nuvens que aparecem na própria capa e aqui atrás tem uma frase do Odair maior do que qualquer tristeza do mundo é a solidão de corações que nunca chegaram a se encontrar o disco tem o selo clássico da Polissom né tá aqui o selo vermelho aqui da Polissom e foi um disco muito bem feito né a sonoridade tá bem bacana e o projeto musical da época foi feito com muita qualidade por causa dos músicos que participaram as próprias ideias do Odair José essa busca por essa sonoridade de rock misturado com soul music com som da Motal e do Tim Maia cara é muito bom se você nunca ouviu esse disco você tem que ouvir porque é um dos clássicos da música brasileira e é um disco muito bom mesmo com muita qualidade sonora as fotos da capa e contra capa foram feitas por Ivan Klingen o disco foi gravado e mixado nos estúdios da RCA no Rio de Janeiro em 16 canais os músicos participantes foram a galera e do Azimuth o Alex Malheiros no baixo o Ivan Conte uma mão na bateria o José Roberto Bertrami no órgão clarinete sintetizador o músico Robson Jorge também participou tocando o piano Fender Rhodes Hildon aparece tocando guitarra o Jaime Alen assume a guitarra e o violão vale dizer que o Jaime Alen seria aí um músico muito conhecido porque se tornaria maestro da Maria Bethânia a partir dos anos 90 Dom Charlie nos arranjos de cordas e metais José Lanforge no voice box e na harmônica e o Odair José responsável pela voz o violão e também pelas guitarras a direção artística do disco foi feita pelo Durval Ferreira bora lá para o nosso faixa a faixa relembrar as 10 músicas que estão presentes nesse disco só que o faixa a faixa de hoje vai ser um pouquinho diferente a gente poderia fazer o faixa a faixa seguindo a ordem das 10 músicas que vieram aí no LP só que para ficar mais fácil para a gente contar a historinha e vocês sabem que a gente adora contar historinhas para vocês e para a gente também valorizar a ideia que o Odair José teve aí para esse projeto Filho de José e Maria a gente vai na ordem da história então a gente vai falar dessas 10 músicas na ordem que elas viriam no projeto original contando então essa historinha desse jovem aí de 33 anos essa história que passou pela cabeça do Odair José partindo daquele princípio de contar a história de uma pessoa música a música o Odair José sempre se perguntava qual é a origem de Jesus por que que José e Maria não são casados porque na cabeça dele era uma hipocrisia muito grande de a igreja pregar isso mas José e Maria não eram casados então ele falou eu vou casar os dois e vou casar os dois às pressas para dar uma normalizada nessa situação porque muita gente a gente sabe que se casava às pressas porque estava grávida e aí precisava casar porque era proibido ter um filho antes do casamento e não sei o que então olha só o Odair José já colocando o dedo nessa ferida e aí ele trazia isso para a realidade aí de José e Maria pensando que os dois tinham então que começar já legalmente se casando e é assim que a primeira música do disco seria O Casamento que traria ali os dois buscando uma igreja para se casar totalmente às pressas a música já abre com o padre abordando o sacristão perguntando quem são essas pessoas de uma maneira bem dura um padre bem revoltado ali com o sacristão porque já passa da meia noite tem um bando de gente na igreja que ele não sabe quem é e aí o sacristão fala que eles estão ali são pessoas de bem todas casadas para prestigiar este casamento e aí o padre pergunta mas quem são essas pessoas quais são as razões para esse casamento e o sacristão fala que é a vontade de Deus e aí o padre fala como vontade de Deus ninguém se casa só por isso e aí o sacristão vai dizer que José é carpinteiro que veio de Belém Maria é moça caseira e os dois tem muitas razões mas a principal delas é que eles vão ser pais e aí o padre acaba concordando faz ali o casamento e abençoa aí esse início de vida dos dois e essa coisa de misturar o diálogo do padre com o sacristão esse padre meio monstruoso ali com o sacristão e depois a música que é uma balada né daquele tipo romântico que o Odair José tinha costume de fazer ficou uma liga muito legal muito interessante essa música entra no disco como a primeira do lado B mas dentro da história é a primeira música e você sabe que nós estamos em 2024 mas ainda se ouve histórias pelo menos aqui no interior de um casal que é obrigado a se casar na igreja pelo fato da moça ter engravidado né lógico que o Odair José tá falando de um contexto dos anos 70 onde o conservadorismo da sociedade era muito maior mas ela isso ainda existe dentro da igreja né não só da católica José nasceu em Belém e é carpinteiro a segunda música da historinha aí mostra a relação conjugal entre José e Maria já casados né não me venda grilos por direito acabou sendo a segunda música do disco lançado o filho de José e Maria e traz aquela ideia de que quando as pessoas se casam elas se dão o direito de fazerem certas coisas que antes do casamento elas não tinham direito de fazer agora que eu te tenho eu vou te devorar eu tenho por direito direito de te amar pois é é direito de possuir a pessoa inclusive sexualmente falando né essa também é uma ideia meio machista da sociedade sobre o casamento né de que a mulher agora está ao dispor do homem pra qualquer coisa afinal você é minha esposa você é minha mulher e aí a música vai abordando outras mudanças que vão acontecendo com as pessoas no casamento né eu vou mudar de vida vou mudar de sonhos vou mudar de amigos eu vou mudar de manhas seu nome tem meu nome ou seja quando você casa você dá o seu sobrenome o homem dá o sobrenome pra mulher seu corpo traz meu filho por certo sou seu homem mas não me venda grilos grilos seria incucações problemas né então José diz pra Maria não me venda grilos não me traga problemas além dos que o que a própria vida já traz né já que viver já pesa muitos quilos é uma balada que vem aí dentro do disco super gostosa de se ouvir é um negócio super jovial que envelheceu super bem também né e ela me faz lembrar de outra grilos grilos lá do Erasmo Carlos do álbum de 1972 eu vou mudar de vida vou mudar de sonhos seguindo a linha de pensamento criada aí pelo Odair José agora ele vai explicar o sumiço dessa figura aí né dentro da história bíblica trazendo pra um contexto que tava sendo muito debatido naquele ano de 1977 que era a legalidade ou não do divórcio porque a música que viria na sequência seria o filho de José e Maria aqui ele já traz esse personagem né essa criança pela primeira vez inserida aí como um personagem da história e debate essa ausência do pai José e Maria se casaram se amaram mas brigaram e aí se divorciaram né e o filho ficou ali no meio do casal passando seis meses na casa do pai seis meses na casa da mãe e sofrendo porque toda criança acaba sofrendo aí né durante um período de separação dos pais porque é uma adaptação muito difícil essa vida de ficar indo pra lá e pra cá pois é essa coisa de ficar um tempo com a mãe um tempo com o pai é a realidade de qualquer divórcio de um casal que tem filhos né aquela coisa de guarda compartilhada né não pode ser os seis meses seis meses mas sim pode ser um final de semana de repente a criança passa o final de semana com o pai e fica durante a semana com a mãe agora vem a música Fora da Realidade uma composição do Odair José em parceria com David Lima e aqui o Odair expõe toda aquela sua indignação com a história do nascimento de Jesus no sentido de o anjo ter vindo pra Maria e dizer olha o anjo pousou sobre você e agora você está grávida e que aí Maria diz mas o José não vai acreditar não então eu vou lá e eu conto pra ele então que você está grávida do Espírito Santo enfim essa história aí bíblica que o Odair José sempre questionou e aí o fato de Maria trazer ali no seu ventre o mais lindo dos segredos como diz a música traz uma angústia pra Jesus né um peso na vida de Jesus que cresce ali um menino né um jovem que tem medo do mundo olha só que então seria Maria dizendo pra Jesus né pro filho um anjo apareceu no fim da tarde falou do meu destino disse que eu nasci pra te aturar e pra ser um bom menino um anjo apareceu no fim da tarde e falou do meu destino na sequência viriam mais três músicas que esclareceriam ali os motivos da separação entre José e Maria seriam as músicas Fera Só pra mim Pra mais ninguém e agora eu sei Fera e agora eu sei foram censuradas as três músicas juntas davam ali uma ideia de que houve uma traição entre o casal a música que acabou entrando no disco Só pra mim Pra mais ninguém fala sobre aquela coisa né de que quando o relacionamento tá terminando ou já terminou a pessoa que tem aquele sentimento de posse fala assim olha quando eu for embora quando eu fechar a porta não abre seu coração pra mais ninguém não toma cuidado aí com quem você vai se envolver porque as pessoas não são fáceis né então diz exatamente isso olha aqui ó olha meu bem o perigo está sempre no ar basta apenas uma troca de olhar não olhe pra ninguém só pra mim pra ninguém pra ninguém só pra mim só pra mim porque às vezes quando o relacionamento termina ainda fica aquele sentimento de posse né a pessoa não pode se envolver com mais ninguém porque ela foi minha e acabou né e aí dentro desse contexto que você falou das três músicas né duas que foram censuradas essa música já muda um pouco o sentido já remete também a história da da traição né olha meu bem quando eu por acaso saí agora no projeto original viria a conturbada adolescência de Jesus né naquele momento em que ele utiliza drogas né ele se torna um viciado e também se questiona a própria sexualidade e se pergunta se não é homossexual isso viria representado numa música chamada gaiola que foi censurada né essa letra aí trazer a ideia de que todos nós estamos presos numa gaiola da vida que a própria sociedade nos coloca e a música forma de sentir que acabou sendo gravada pelo Odair José no seu disco seguinte lançado em 1978 o disco Coisa Simples um disco que ganhou esse nome exatamente porque esse o filho de José e Maria tinha sido tão complicado para a carreira dele que ele optou por colocar esse nome Coisa Simples porque esse disco seria mais simples não iria causar tanta controvérsia nessa música forma de sentir a letra diz mas ame assuma e consuma o teu verdadeiro sentido do sentir e nem penses que eu vou proibir então assim tá claro ali as referências homossexuais que a letra traz na sequência então vem uma música que foi liberada para o disco o filho de José e Maria o sonho terminou que é quando Jesus diz para si mesmo olha vamos abrir o jogo vou colocar as cartas na mesa olha só o refrão as pessoas precisam saber da verdade pois elas se enganam com o seu modo de ser não sei por que razão você não se assume para viver então essa música também traz esse lance da sexualidade só que aqui de maneira bem mais velada do que forma de sentir que foi censurada e a letra também fala da hipocrisia da sociedade porque diz aqui todos nós já nascemos um pouquinho bandido todos nós temos no corpo um segredinho escondido pode ser que você não tenha ainda vivido bastante para entender o meu amor ou seja a hipocrisia é você apontar o dedo na cara de outra pessoa por causa da sexualidade da outra pessoa sendo que isso nem te interessa sendo que você também tem os seus próprios segredos e os seus próprios desvios entre aspas que seriam encarados assim como desvios para a sociedade em geral o Dair José passou por muito problema ali com drogas também com abuso de álcool e ele fala que ele nunca pensou seriamente em suicídio mas que isso às vezes recorria na cabeça dele então ele diz que a próxima música que vem aqui na sequência que é assim é uma música que fala sobre essas possibilidades porque segundo ele tudo era proibido você tinha que tomar cuidado em todos os seus relacionamentos relacionamentos amorosos com amizade nas coisas que você fazia em sociedade e a única coisa que não era proibida de fato era morrer então aqui nessa música ele chega a dizer isso a última emoção na vida na certa tem que ser a morte morrer ainda não é proibido que tal a gente tentar a sorte então essa música fala que pra fugir das aflições e das imposições de todas essas coisas difíceis que estavam acontecendo na vida de Jesus ali né uma possibilidade que poderia surgir seria fugir da vida né acabar com tudo através aí do suicídio pois é um caminho aí que não é bom pra ninguém longe disso mas dentro dessa trajetória que ele queria construir é nessa música que esse que esse tema aparece né e o fato dele usar é proibido proibir ou é falar sobre coisas proibidas né ele também acaba sendo um um pouco subversivo né nesse sentido assim falando sobre agora sobre ditadura militar mesmo né essa coisa das proibições todas que o regime queria impor na nossa vida e na sociedade em geral e a gente lembra diretamente da música do Caetano proibido já a música de volta as verdadeiras origens traz uma imagem de Jesus mais próxima daquilo que a gente conhece uma imagem mais próxima daquela que é divulgada inclusive pela igreja né aquele Jesus que está com o coração aberto para te receber que quer que você o siga mas também quer te perdoar olha só a letra beba um pouco do meu vinho coma um pedaço de pão tome um pouco de carinho vem curar a solidão eu te espero há tanto tempo como eu sofri com o seu sofrimento o seu passado não tem importância não guarde traumas não mate a esperança todo mundo tem problemas quando vive sem amor é Jesus então acolhendo todos os seus irmãos ali com uma mensagem de amor e dizendo olha eu quero que você seja feliz eu quero que você se perdoe todo mundo tem problema e eu também te dou o meu perdão e eu quero que você siga esse caminho agora de amor e felicidade e aí nas entrevistas que o Adair José dá né ele deu aí durante a carreira dele muitas entrevistas dá até hoje falando sobre esse disco o filho José e Maria e ele conta uma história muito curiosa sobre o pai dele olha só o meu pai morreu com 91 anos de idade bem depois desse disco em 2000 por aí lá em Goiás minha mãe era muito de barra de saia de padre não saia da igreja fazia pão de queijo levava pro padre fazia pamonha levava pro padre tudo era o padre e meu pai era mais cético quanto a isso mas um ano dois anos antes dele falecer eu percebi que ele ficava na frente da televisão agarrado aqueles programas de reza sabe um dia eu cheguei e falei pai o senhor já parou pra pensar que pode não acontecer o que o senhor está pensando que o senhor vai morrer e ao morrer não vai dar de cara com Jesus Cristo com o pai dele com a mãe dele pra receber o senhor lá pode ser que isso não aconteça o pai dele nunca respondeu essa pergunta pra ele e aí nessa entrevista ele diz sobre de volta as verdadeiras origens ele diz essa música é essa possibilidade de você morrer e dar de cara com esse povo lá por isso ele diz minha porta sempre aberta pode entrar fique à vontade chegue um pouco mais pra perto eu existo de verdade outra música que foi censurada mas que viria na sequência é Viagem que fala sobre um convite aí pras pessoas conhecerem esse novo Cristo esse novo homem embarcarem nessa viagem pra entender pra que deixassem Cristo colocar uma nova luz nas suas cabeças pra que as pessoas não se ligassem mais naqueles tabus que a sociedade colocava em cima delas e a próxima música que seria a penúltima música do projeto seria Nunca Mais uma canção que também mostra esse Cristo novo diferente esse homem que se encontrou e agora ele pode seguir a sua vida em paz feliz ele diz eu agora sou bem diferente não se assustem nem se preocupem porque ele encontrou uma palavra amiga e alguém que ajudou ele a encontrar a felicidade ele diz que os traumas ele já deixou pra trás e que isso não assusta mais e nunca mais e aqui ele se afirma eu sou o filho de José e Maria morri de tristeza pra viver de alegria olha que mensagem que frase bonita criada pelo Dair José e aqui ele reafirma esse Cristo com essas novas ideias com esse novo momento essa imposição que colocaram sobre ele já não o assusta mais porque agora ele é quem ele é e tá tudo bem eu agora sou bem diferente não se assustem e aí preocupado com toda essa censura todo esse barulho que o projeto original criou em torno dele mesmo o Dair José optou em colocar essa música Nunca Mais como a primeira do disco e era a música mais pop dançante também ele pensava muito nisso de trazer pra primeira faixa do disco lançado em 77 porque ela tinha ali umas referências baseadas na obra do Tim Maia da Motal segundo ele era uma coisa bem Zona Sul que a galera ia ouvir e falar esse cara não é tão louco quanto a gente tá pensando não então por isso a música vem aí abrindo disso e por causa disso tudo a música se tornou acho que uma das mais marcantes do álbum aí foi exatamente Nunca Mais A última do projeto que acabou sendo a última do disco lançado é Que Loucura onde o Odair convida você ouvinte a gente como ouvinte a se colocar no lugar dele e diz né essa foi a minha história mas bem que podia ser a de vocês um problema todos os dias mais trauma chocante uma vez por mês ou seja todos nós temos problemas todos nós podemos ter esses problemas familiares aí que esse rapaz dessa historinha sofre né e nós podemos superar também tudo isso e escrever uma nova história o refrão dizia olha eu era tão menino e ninguém teve dó lembro de um momento antigo que fizeram comigo o jogo da memória quando eu percebi o perigo dei a volta por cima e resolvi soltar fora então Odair José traz um Jesus ali que superou todos os seus traumas e que agora é feliz e que pode seguir o seu caminho em paz né um exemplo pra todos nós né que também enfrentamos problemas na vida e o Que Loucura do nome da música né sugere o quanto que é louco viver né o quanto que a nossa vida tem altos e baixos e que a gente tem que tá preparado pra viver tudo isso olha eu era tão menino e ninguém teve dó o disco o disco Filho de José e Maria foi um verdadeiro fracasso comercial aí da carreira do Odair José um cara que vinha lançando discos ali que vendiam que nem água nesse momento enfrentou um fracasso assim pouco visto na história da música brasileira ele chegou ele chegou a marcar inclusive junto com o Guilherme Araújo alguns shows pra divulgar esse disco sem aquela parafernália toda que o projeto original tinha mas o show chegava nas cidades já com a ideia de que olha a ideia pro público de que ó não vá assistir então os shows transformaram também em fracasso de público nas rádios os próprios amigos do Odair José se recusavam a tocar as músicas diante de tanta polêmica inclusive ele chegou a questionar alguns amigos dele e aí os amigos diziam pra ele a gente não toca exatamente pra te ajudar e isso tudo mexeu muito com a cabeça do Odair José ele se tornou recluso ele tinha um sítio uma chacra e aí ele ficou recluso lá nesse lugar durante bastante tempo e também começou a abusar bastante das drogas do álcool só que aí em 1978 ele ergueu a cabeça e aí voltou a lançar os seus discos com aquele teor romântico popular brega como ele era chamado pelos críticos mas nunca mais o Odair José teve o sucesso do começo da carreira nunca mais ele atingiu esse sucesso comercial que ele tinha antes desse projeto esse projeto só ganha aí uma nova história depois da ditadura militar quando a sociedade tivesse um pouco mais evoluída em diversas questões então ali final dos anos 90 anos 2000 começou então o resgate dessa obra polêmica do Odair José inclusive em 2014 por iniciativa do Canal Brasil ele fez um show que virou um CD e um DVD ao vivo onde ele canta 13 músicas que viriam na ordem original o disco foi relançado pela Polissom então por causa disso mesmo que a gente tem ele aqui na nossa coleção e uma nova legião de fãs agora jovens estão descobrindo aí a qualidade musical da obra do Odair José e também toda a polêmica que foi gerada em torno desse projeto e acabou dando uma sobrevida para o disco O Filho de José e Maria tanto que o Odair fala né que hoje em dia ele faz muitos shows e que a maioria da plateia que vai assistir ele são jovens até porque ele não quer se vender como um artista lá dos anos 70 que cantava música brega ele diz que ele é muito mais do que isso certa vez um jornalista perguntou para o Odair José além dos paralelos com religião e histórias comuns você também fala muito de você nesse disco né a história de José e Maria e aí ele pergunta o quanto tem do Odair na história do filho de José e Maria e aí o Odair respondeu tudo eu sou o filho de José e Maria só não sou no sentido dos pais separados meus pais morreram casados mas eu saí de casa muito cedo com 17 18 anos estava no Rio de Janeiro dormindo na rua fui morar em casa de estudante toquei em todos os puteiros possíveis do Rio de Janeiro toquei em tudo que é morro eu usei droga eu bebi muito então eu tive os meus segredos escondidos eu tive tudo isso mas eu sempre soube que era uma boa pessoa que eu nunca ia fazer mal a ninguém eu sempre me preocupei muito em prestar atenção nas pessoas sempre quis que o meu trabalho fosse importante para as pessoas o filho de José e Maria é uma crônica atrás da outra e é uma crônica geral por isso falei que a minha vida musical e até como pessoa não teria razão nenhuma de ser se não tivesse esse disco e as pessoas que conhecem o Odair José sem conhecer esse disco não conhecem o verdadeiro Odair José é isso então espero que você tenha gostado desse vídeo com essa história controversa mas é uma história muito interessante eu recomendo você ouvir o disco do Odair José a história de José e Maria porque você vai se surpreender a sonoridade é ótima as letras são incríveis e tudo que se passava na cabeça do Odair José naquela época é interessante como vocês viram nesse vídeo é interessante de saber de acompanhar e saber tudo que aconteceu em torno desse projeto né Gui? exatamente se você já conhecia esse trabalho do Odair José ou se você conheceu agora deixa tudo aqui nos comentários que a gente vai adorar saber se você é novo por aqui seja bem-vindo se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente postar e deixa aquele like gostosão bonitão aqui embaixo também para o YouTube achar que vocês estão amando o nosso trabalho é isso mesmo logo logo a gente volta com mais uma super história aqui para vocês espero que vocês tenham curtido essa deixa aí nos comentários logo logo a gente se vê de novo beijão tchau